Bom dia pra você, bom final de semana, sexta-feira, já tô te adiantando o final de semana maravilhoso pra você e pra tua família. Aquele meu bom dia especial pras crianças que nos assistem, tá? Um beijo grande pra vocês. Se cuidem, olha aí, hidratem-se, tá momento de você pegar e tomar bastante água, beleza? Se alimente bem, aquela comidinha que a mamãe faz, não dá trabalho pra mamãe aí, hein? Vamos estudar, vai começar as aulas, mesmo que sejam as aulas aí pela internet, se afim que vai lá, estuda, não fica de brincadeira não, tá bom? Quero ver você feliz, é claro que eu quero. Pessoal, e por que não fazer comida boa no final de semana, hein? Tô mandando uma receita pra você hoje, nós vamos fazer um picadinho oriental, hoje é dia de comida oriental, tá? Nós fizemos uma visita lá pro Gustavo, que vai falar hoje sobre a diferença do ramen, né? Pra um sobar. Tem grandes semelhanças, mas tem muita diferença no modo de preparo, tem muita diferença aí, quem vai explicar isso pra nós é o meu amigo Gustavo. E obrigado por estar sempre na disposição aí pra nossa equipe, viu Gustavo? Recebendo a gente sempre com chave de ouro. Ó, muito obrigado. Programa sempre aberta as portas pra você dar as suas informações, ok? Um abraço. Bom, quero que você anote os ingredientes. Gente, são tantos ingredientes que tem aqui, que você vai fazer um prato delicioso, mas tem sua ciência. Eu vou te dar esse recado aí agora. Anota os ingredientes do nosso picadinho oriental. Para o nosso picadinho oriental, 500 gramas de contra filé cortados em tiras, uma abobrinha cortada em meia lua, um pimentão vermelho cortado em cubos, 200 gramas de cogumelos do tipo shiitake, uma pimenta dedo de moça picadinha, uma cebola roxa cortada em rodelas, um pedaço de gengibre picado, três dentes de alho picados, quatro talos de cebolinha, meia xícara de amendoim torrado, uma colher de vinagre de arroz, meia xícara de shoyu, duas colheres de sopa de amido de milho, meia xícara de água, duas colheres de óleo, uma colher de sopa de óleo de gergelim, sal e pimenta a seu gosto. Você já notou os ingredientes? Gente, aqui tem uma ciência para ser trabalhada, entendeu? Temperos vão entrar depois, primeira preocupação que nós vamos ter, vamos colocar um pouquinho de óleo na carne, que eu não vou colocar óleo ali, uma panela antiaderente, tá? Aqui a carne está cortada em tiras, você vai comprar ela em bifes e vai pedir para o seu açougueiro cortar em tiras ou você mesmo em casa, vai fazer esse corte. Pode usar o miolo de paleta, pode usar peixinho, eu estou utilizando o contra filé, mas se você achar que está cara a carne, que não é que achar, está caro mesmo, e tem outras carnes para você utilizar. Estou te dando um exemplo aqui, tá? Panela bem aquecida, vamos colocar essa carne. Colocada, por que coloquei um pouco do óleo? Porque não coloquei óleo na panela para ela estar hidratada, tá? Vamos dizer assim, azeitada, como diz, dá uma azeitada aí de lá, calma, não é assim. E aqui você pode utilizar o óleo que você quiser, pode utilizar o azeite de oliva, o óleo de soja, o óleo de milho, tem uma infinidade. Posso te dar uma dica legal que eu tenho feito? Óleo de soja dá um preço absurdo. Por mais R$ 1,50 você compra óleo de milho e está tendo óleo muito mais saudável que o de soja. Faz isso, tá? Inclusive, para preparar suas comidas. E aqui, gente, vai dando umas viradas assim. Você vê que eu estou usando só uma parte da panela, né? Dá umas viradas para ir dando uma selada boa. A nossa carne está no ponto, um pouquinho do óleo de gergelim para dar aquele aroma, né? E vamos já para a nossa pimenta do reino. E vamos colocar um pouco do nosso sal temperado. Tá no jeito. Gente, enquanto esse tempero pega por aqui, vou dar essa cor. Eu estou indo para os comerciais e já estou de volta, não sai daí. Sexta-feira, pessoal, estou de volta fazendo um picadinho oriental para você. Presta atenção, daqui a pouquinho tem aí as dicas do chefe Gustavo, falando a diferença do ramen e do sobar. Você tem que ficar comigo por aqui, que é muito interessante essa explicação dele aí, tá? Muita gente não sabe. E olha só, está ficando bonito. Vamos trabalhar, gente? Vamos colocar a nossa cebola. Vamos colocar o nosso shiitake. Shiitake você vai pegar para limpar ele. Um guardanapo vai limpando, não precisa lavar. Aí vai fatiar com uma faca. Em pedaços assim, olha só. O shiitake. Tá? Isso aqui vai dar um sabor todo especial nesse prato. Bom, colocamos a cebola, o shiitake. Vamos colocar o alho. Dá uma mexidinha para tudo se encontrar por aqui. Você vê que está separada a cebola do shiitake. Tá? Vamos colocar o pimentão. Deixa a panela trabalhar um pouquinho para que a gente possa mexer, tá? Deixa pegar o calor. Deixa ser trabalhado no suco dessa carne. Tem tudo a ver. Panela já dando aquela trabalhada. Vai dando uma misturadinha nisso que foi colocado aqui. E separa. Mistura esses três últimos ingredientes. Não mexe com a carne ainda não. Separa aqui na panela. Para isso você tem que ter uma wok como essa aqui. Lá na ordine você encontra, gente. Panelas com preços diferenciados. Vamos colocar agora aqui o gengibre por cima. Aqui, olha só o que eu estou fazendo. Vai prestando atenção, tá? A abobrinha. Olha, se você quiser, você pode dar um cozimento na abobrinha. Uma passada em água quente, tá? Eu não gosto. Eu prefiro que ela esteja al dente. Dessa forma que ela passe só no calor da panela. Porque abobrinha você pode fazer salada também com ela crua. Tempera bem. É maravilhoso, viu, gente? Dica para você aqui do Delapo. Vamos dar uma misturada. Aí, se quiser trabalhar com duas colheres, é até melhor. Importante você ter uma de silicone em casa, como essa vermelha que eu tenho aqui. Ajuda muito no trabalho de um prato desse. Ah, Delapo, não gosto de abobrinha. Pimentão vermelho eu não gosto. Tem o verde e o amarelo. O pimentão que você pode utilizar. Corta em cubos. Quer colocar os três aqui? Coloca. Não quer utilizar abobrinha? Quer utilizar brócolis, acelga, couve-flor. Tem aqueles kits prontos de yakisoba no mercado? Compra um daquele e está prontinho ali para você fazer uma porção menor. Dá certo. O negócio é você chegar no final de semana e estar com um prato como esse aqui para a família. Tá bom? E aqui, gente, já vou dar a misturada em tudo. E estou indo para os comerciais. Eu já, já estou de volta. Não sai daqui, porque o Gustavo está te dando uma informação especial. Chefe Gustavo, tá? Diferença do ramen para o sobar. Está fácil de você entender. E essa diferença ele fala para você daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Já estou de volta, não sai daí. Pessoal, vamos assistir a matéria do nosso amigo Gustavo, do chefe Gustavo, explicando a diferença entre o ramen e o sobar. Vamos assistir. Bom dia, Luiz. Bom, gente, eu apresentei algum tempo atrás o ramen no forno e fogão, né? Eu vi que teve muita dúvida sobre o ramen com o sobar, se é parecido, né? Por causa do macarrão e o caldo. Vou mostrar para vocês a diferença do sobar e do ramen. O sobar é um prato típico de Okinawa, que foi trazido pelos imigrantes Okinawa em Campo Grande e teve uma modificação que virou o sobar de Campo Grande. O ramen é de origem da ilha do Japão. É no Japão. O sobar foi feito na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, pela escassez de comida. O sobar, ele é um caldo único, né? Ele é feito com ossada de porco, ossada de... ossada bovina e carcaça de frango. Já o ramen, nós temos o caldo Toripaitan, que é o caldo de frango. O tonkotsu, que é o caldo de ossada de porco, né? É o que diferencia o sobar, né? Que tem um mix de carcaças e ossos, certo? Também no ramen, nós temos também os molhos, que são diferentes. O shio, que é sal, uma base de sal. O shoyu, que é uma base de shoyu, de molho de soja. E o miso, que é a base de pasta de soja. E temos nossa versão apimentada com mix de pimenta asiática. Além disso, o macarrão do ramen, ele é um macarrão único, porque ele vai o kansui, que é uma substância alcalina que só faz pro-lamen, né? Para dar uma leveza e uma elasticidade melhor. O sobar, o macarrão, ele vai ovo, né? Ele vai ovo, vai óleo, sal e água, certo? Então, essa é a diferença dos macarrões. Os toppings. O sobar, ele é de cebolinha, carne bovina ou carne suína e omelete, né? Já o ramen, ele tem várias opções, né? Opções de toppings. Dependendo de cada molho que é usado e o estilo de cada região no Japão. A montagem do ramen, do caldo, do ramen, ele é montado em várias camadas. Que nós chamamos de sopa dupla, né? E a diferença também do sobar com o ramen, é que o ramen, ele vai o dashi. Que é o nosso caldo de peixe artesanal. Vou mostrar para vocês as quatro opções que eu montei aqui. Shiotonkotsu ramen, base suína e sal. Esse aqui é o ajitama, que é o nosso ovo marinado. Mema, broto de bambu. E açaí, os legumes, chacho, carne de porco. Esse aqui já é o estilo, mais o estilo de Tóquio, que é o shoyu ramen. É o tradicional, com caldo de tori e paitã. Caldo à base de frango. E molho de soja, fermentação natural. A companhia de itamá, que é o ovo marinado. Narutomá, que é a massinha de peixe. E açaí, que é os legumes. Broto de bambu, mema. E chacho, que é a copa lombo. Ichiraku tokotsu ramen, que é a edição especial do Naruto. Ele é a base de suíno, tonkotsu. Miso, comemoração ao anime do Naruto. Vai nossos mini chachos, que é as carninhas de porco. A de itamá, a massinha de peixe, que é o Naruto. Mema, o broto de bambu. Cebolinha e alho tostado. Karamissô. Siramen é a nossa versão de rame apimentado. A base de frango, missô e mix de pimenta asiático. Chacho, que é a nossa carne marinada. Ditamá, mema e açaí. E o moyashi. Nessas versões, eu coloquei desde o mais leve até o mais denso. Pois o ramen dá para fazer gorduras renderizadas. Você pode estar aí, medindo as porcentagens e colocando em cada prato. Os óleos aromáticos, que nós extraímos de vegetais, de proteínas. O ramen em si, ele tem várias receitas no Japão. O pessoal faz o ramen vegetariano, ramen de frutos do mar, ramen com peixe. Então tem várias possibilidades, com vários toppings. Eu acredito que essa é a maior diferença do ramen com o soba. Bom, Luiz, eu fiz as quatro opções para você. Qual que você vai provar primeiro, Luiz? Tá? Um abraço. Chefe Gustavo, muito obrigado pela informação. Quero provar esse ramen. Estou com muita vontade de comer, realmente. Já ficamos sabendo que vocês cozinham demais. Então a gente quer participar dessa gastronomia aí. Com certeza. Muito obrigado pelo carinho, tá? E as portas do programa sempre abertas para a tua informação da cultura oriental, da culinária oriental. Para nós é um prazer recebê-los sempre. Tá bom? Gente, eu tenho que ir para os comerciais, porque eu preciso terminar, né? Senão eu não termino. Eu já volto. Não sai daí. Que tem continuação da nossa receita. Já, já. Nós estamos de volta. Vou concluindo já o nosso prato aqui. Pessoal, vamos colocar a pimenta. Pimenta cortada em tirinhas, como você está vendo. Eu coloquei duas pimentas dedo de moça, sem as sementes. Aí dá uma mexida aqui. Você vê que tudo já está misturado, né? Vamos colocar o vinagre de arroz. Faz uma diferença enorme em sabor, tá? Ajuda muito a dar aquele sabor maravilhoso. Olha, olha o aroma que eu tenho aqui. Vamos colocar o shoyu. É hora da finalização. Você vai concluindo o prato. Vamos aumentar o fogo. E vai tomando uma coloração muito especial, gente. Um pouquinho de cebolinha. Só para dar um sabor aqui, gente. Gostoso, tá? Eu tenho a cebolinha em tiras. Aqui a panela tem que pegar todo esse sabor para ter a conclusão. Nos momentos de finalizar, tem que ter todo um cuidado. Não passar o ponto das coisas, dos ingredientes. Está aqui o nosso amido já dissolvido. Vamos colocar aqui. Para quem não sabe, amido de milho é a maizena, popular maizena. Tá? Dá uma mexida. Deixa a panela trabalhar. E vamos finalizar com amendoim. Amendoim torrado, salgado, sem casca. E finalizamos com cebolinha cortada em tiras. Ah, gente. Já vou levar para cá. Eu já vou servir. Não vou demorar, não. Quero comer. Quero degustar. Vamos. Nossa, que maravilha. Pode ser servido com arroz branco, tá, pessoal? Olha só. Olha só, gente. Prato super fácil de fazer. Saboroso. Tem uma beleza. Uma apresentação para ser servido. Vai com a sua mão para decorar também. Fica muito bonito. E agora, pessoal? Nós vamos degustar realmente, né? Olha, faça os pratos diferentes aí no seu final de semana. Tira um pouquinho de churrasco. A gente, todo final de semana, as pessoas querem assar carne, né? Mas faz diferente. Faz um prato como esse. Faz o seu churrasquinho. Eu sei que tem gente que vai querer comer ali. Compra lá no Mr. Junior a carne. E vai dar tudo certo. Mas eu vou provar. Pode servir com arroz branco. Maravilhoso. O programa de hoje foi bom, né, gente? Tava excelente. Hum! Nossa, o shiitake tem uma presença muito especial. E a pimenta, hein? Então, olha o tamanho da pimenta aqui, ó. Hum! 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 Eu vou até comentar. Tem pessoas que me encontram e falam simbolata. Você degustou muito gostoso. Eu faço comida, deve ser tudo boa. Aqui eu só preparo comida boa. Pra mim, aqui é o que você tem que fazer em casa. Só comida boa pra família. E aqui, nós preparamos também comidas saborosas. Eu tenho certeza. Eu adoro degustar. Gente, final de semana. Segunda, quem mais? Tô esperando vocês. Obrigado pelo carinho que está aqui no SBTMS. O canal da família Suma com vocês. Tchau, tchau, gente. Um beijo pra vocês. Tudo meu. Segunda-feira, tô te esperando, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.